Você tem cheiro de combate em você, parceiro Muitíssimo bem-vindos ao meu castelo É um imenso prazer finalmente poder conhecê-lo, Sr. Kennedy Quem caralhos é você? Eu? Oh, por favor, chame-me de Ramon E permita-me ir direto ao ponto Quero que você entregue a garota aqui pra mim, agora É, vai nessa, Ramon A garota fica comigo Senhor Kennedy, Sr. Kennedy Quanta nobreza Só que, veja bem, a garota precisa ficar conosco É agora, a partir desta garota Que seus Estados Unidos e depois o mundo todo Será abençoado com a Santa Graça Pois esta é a vontade pétrea de meu mestre O tão sacro Lord Saddler Então, obedeça aqui Sim Nunca Você ouviu a moça Que inconveniente Deixem nosso convidado bem à vontade Agora que ele escolheu morrer Agora que ele escolheu morrer Leon Não se afasta Agora que ele escolheu morrer Agora que ele escolheu morrer Agora que ele escolheu morrer Cê tá legal? Sim, descanso Não abre Não abre Tchau, tchau. Vem. Tá. Cuidado. Tá. De onde você vai? Tchau. 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 As imagens... não parecem que estão contando uma história ou algo assim? Acho que você tinha razão. Tchau. Não, não. 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 Pular por lustres? Sério, quem é que faz isso? Virou minha mãe agora? Não, não. 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 Não, não, não.